Selecione qual batalha, o começo de uma batalha nas profundas, você não pode perder. Tenho certeza disso. Poseidon, o deus dos mares e regente dos oceanos, foi revivido com seus sete generais marinas. Ele agora busca controlar a superfície. Atena entra no pilar principal para impedir as chuvas torrenciais que caem pelo mundo. Agora, para salvá-la, os pilares que sustentam os sete mares devem ser destruídos. Rápido, Cavaleiros de Atena! Rápido, Cavaleiros de Atena!